Olá Sirios de Luz, muito bem-vindos a este canal abençoado Orações e Magias. Eu sou Dri e mais uma vez nós estamos aqui juntos para entrarmos em conexão com a espiritualidade. Jamais se humilhe para a pessoa amada, faça orações com fé que vocês terão os resultados que desejam. A oração de hoje é a oração de São Cipriano para ele se apaixonar por você. Peço que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra que nós vamos falar agora. Faça esta oração por sete dias. Vamos orar? Querido, generoso e poderoso São Cipriano, o Senhor que cuida de seus filhos sob o título de feiticeiro, peço que ele diga o nome da pessoa, veja tudo o que fiz e faço para que ele se apaixone por mim, que me ame, pois estou triste e desolada, porque sua indiferença me desaponta. Grande Mago, interceda por mim, faça com que esse amor que eu tenho, que se tornou impossível, se torne real. Eu desejo abraçá-lo, beijá-lo, fazê-lo sentir-se importante e conhecer o meu amor. Faça minha timidez desaparecer quando quero falar com ele, faça-o me ouvir, ver meus olhos e se apaixonar quando eu falar com ele. Faça-o se declarar para mim e entender que eu sou a mulher perfeita para ele e que juntos, de mãos dadas com Deus, sob suas diretrizes, seu caminho, seus mandamentos e sua lei, podemos ficar juntos por toda a eternidade, felizes, amando um ao outro com respeito e companheirismo. Desde já, ó grande bruxo, gratidão. Está feito, está feito, está feito. Está feito, está feito, está feito.